É Gorgonzola! Esse queijo tem esse nome por causa da cidade onde ele foi inventado. Ali na Itália, bem pertinho dos Estados Unidos. Foi iluminada a fêmea que olhou para aquele queijo, tudo verde, com os filetes de rã e comeu e disse Queijo bom! Oh, queijo bom, rapaz! Então, pessoal, estamos aqui hoje para fazer uma receita do filme Estômago. O filme Estômago foi pedido pelo Luciano, também meu companheiro aqui no Cinecast. E nós vamos preparar uma receita com um queijo que não podia faltar, que é praticamente um coadjuvante no filme, que é o queijo gorgonzola. Nós vamos fazer uma das receitas mais fáceis que eu já fiz até hoje, que vai ser o Anitta e Garibaldi. Vamos lá para os ingredientes da nossa receita? Então, pessoal, na nossa receita nós vamos utilizar mel. Mel a gosto, uma goiabada, queijo gorgonzola e eu vou utilizar essas forminhas aqui, que é para cortar, mas se você não tiver, você pode cortar com a faca mesmo, não tem problema. Vamos lá, montar o nosso prato. Então, pessoal, esse prato é muito simples. Vai pegar o cortador, por causa que eu cortei aqui a goiabada da metade, tá vendo? Deixei com a espessura mais ou menos um centímetro e meio. Ou assim, você vai vir com o cortador. Fecha aqui. Cortei. Vou tirar aqui. E você vai pegando aqui as rodelinhas de goiabada. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso gorgonzola aqui. O queijo desmancha muito fácil, tá? Então, vou botar uma... Cortei aqui no queijo. Cortei. Corta a outra. Mais uma rodela. Pronto. Agora que... Agora que nossas rodelinhas de... Agora que as rodelas de queijo e de goiabada já estão prontas, nós vamos pegar o prato e vamos montar. Você coloca uma rodela de goiabada. Vem com uma rodelinha de queijo. Aqui certinho. Uma rodela de queijo. Outra de bombada. Queijo. Da goiabada. Da goiabada. Da goiabada. Aí o mel, pessoal, o mel é a gosto. Vou colocar aqui. Acima do queijo da goiabada. Um pouquinho aqui. E... Está pronto o nosso Anitta Garibaldi. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, o vídeo dessa semana ia ser bem rápido e fácil. Agora resta saber se está gostoso, né? Esse nosso Anitta Garibaldi. O filme Estômago, ele é de 2007. Certo? Essa receita aqui é uma das... Que aparece no filme mais características. Ela marca um... Momento do filme. Então, por isso que eu escolhi ela pra fazer. Com a primeira receita. Só que eu gostei muito do filme. Muito mesmo. Eu vou voltar a fazer receitas desse filme. Inclusive, o livro... Com as receitas do filme, ele está disponizado em PDF. Está aí embaixo, aí no post. Está o link. Pra você poder ver essas receitas. Só que eu vou voltar a preparar receitas desse livro pra vocês. Vamos lá. Essa combinação um tanto inusitada ficou boa. Bom apetite. É muito bom. Bom demais. Pode fazer. Experimente que você não vai se arrepender. Então, pessoal. Se você está aqui no Cultura La Carte. Tem o link aí embaixo. Que você tem que clicar urgente. Que é o link do site do Cinéfilos. Que lá é onde tem o Cinecast. Notícias de cinema. É o nosso novo parceiro. E se você está aí. Assistindo esse vídeo. No Cinéfilos. No Cinema La Carte. Aí embaixo. Está o link. Do meu site. O Cultura La Carte. Pra você assistir mais vídeos. De outras receitas. Acompanhar nossos posts. Nossas notícias lá. Espero que vocês tenham gostado. Continue mandando suas dicas. E pedidos de filmes. Que eu vou fazer as receitas pra vocês. Abração. E até a próxima. Tchau.